Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal e, claro, dá aquela curtida para dar aquela força para a nossa produção. E, claro, toca o sininho para ficar sabendo das novidades assim que elas aparecerem. E se inscreva, porque sempre estaremos juntos. A nossa fala é do livro de Giovanni Barbosa, Sonetos Sociais. E o título, No Amanhã. As manhãs são todas iguais para quem não aprende a olhar, para quem não tem tempo de viver e aproveitar as coisas boas do mundo. Acorda assustado, pensando que está atrasado, mas o horário que manda. Não fala nada, apenas manda. Manda correr, manda fazer, mas não manda agradecer. A vida de um amanhã já chegou. Eu sou o futuro. Minha família era assim. E, há gerações, nada mudou. Tenha boas atitudes e ótimos pensamentos. E, até a próxima.